Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, ontem eu tava navegando aqui pelo Facebook e eu me deparei com esse post aqui nessa comunidade chamada Hackintosh, né? Uma pessoa que postou um link de um GitHub, né? E falou que agora a gente teria suporte ao NAV22 que englobam as placas 6700XT, né? Ele tá perguntando se alguém testou, né? Fiquei muito curioso e fui nesse repositório, né? Bom, se vocês lembram, eu fiz um vídeo, né? Tinha uma cast que chamava no começo Whatever Head, mas depois o pessoal mudou ela de nome, né? Que é essa cast aqui, Rooted Head, era antiga Whatever Head, né? Que é um pessoal que pegou e começou a dar suporte, né? Eles começaram a desenvolver, um grupo desenvolvedores que começaram a dar suporte às placas, as IGPUs de AMD para Hackintosh, só que eles acho que foram um pouquinho além e vou mostrar essa grande novidade aí para vocês, né? Tem esse outro repositório aqui, que é o root.rx, que eles estão falando que agora é possível a gente ter suporte a novas placas de vídeo aí no nosso Hackintosh. Bom, a gente já tem suporte, né? A última série que são suportados pelo Hackintosh é NAV21 e NAV23, mas eles falaram que com essa placa cast, agora a gente também tem suporte ao NAV22 e logo, logo, né? Eles estão falando aqui que eles estão trabalhando no NAV24. Então, que placa é legal que eles estão incluindo aqui? Que muita gente vem me perguntar se funciona ou não em Hackintosh. Aqui RX 6700 ou 6700 XT, né? Ou a 6700 M também que tem, né? Então assim, é legal que se realmente essa cast funcionar, né? Vai dar mais suporte aí para a gente aí no Hackintosh. Então assim, de acordo com a documentação aqui do Git, já está funcionando, ó, o suporte já está feito. Mas ainda não tem release aqui da cast, eu vou mostrar para vocês como pegar, né? E assim, se for interessante, se alguém tem uma RX 6700, vale a pena fazer um teste aí no Hackintosh usando essa cast. Bom, e depois as NAV24. Se eu não estou enganado, a NAV24 é a 6500, 6400, a gente já dá uma olhadinha, né? Bom, vamos dar uma olhada quais placas é essa aqui que ela está suportando. Porque, na verdade, o que eles estão falando? Eles estão dando suporte mesmo para o NAV21 e NAV23 que tem suporte, mas tem placas que estão também dentro do NAV21 e NAV23 que o Hackintosh não teria suporte. E eles estão falando que essa cast passa a dar suporte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que que seria NAV21? Então tem algumas plaquinhas aqui como a Pro 620, W6800, essa W6800 com certeza tem suporte, a 6800X, tem uma 6800 Dual aqui, a W6900X, RX 6800 que funciona, né? 6800XT também que a gente sabe que funciona, 6900XT, 6900XT, 690050. Então, assim, basicamente essas placas aqui, elas já têm suporte nativo. Talvez alguma dessas outras aqui não tinha suporte e com essa cast passa a funcionar, né? Agora, a grande novidade é a NAV22, né? E aqui, quais são as placas incluídas na NAV22? RX 6700, RX 6700XT, que a gente não tem suporte mesmo hoje no Hackintosh, 6700M, 6750XT, 6800M, legal, que a gente tem essa M aqui, a 6850XT. Todas essas placas são NAV22, NAV22, né? Que pode ser que essa cast está fazendo funcionar e é legal. Caso você tenha uma plaquinha dessa aí, é legal você fazer o teste aí e comentar aí pra gente se funcionou ou não, né? E tem as NAV23, beleza, que é da linha 6600, 6600XT. Essa daqui a gente já sabe que tem algum suporte, né? Pode ser que ela consiga dar suporte a essa 6600S. Essa daqui eu acredito que é uma das que não funciona, que eu já vi o pessoal tentando testar essa placa, nativamente ela não funciona, né? Então tem algumas, pode ser que é essa 6600S que eles estão dando suporte aqui com essa cast, né? E o que mais aqui, ó? Tem a 6800S também, pode ser que com essa cast, né? Essas S aqui são de notebook, pode ser que a gente consiga fazer funcionar essas plaquinhas aí nos nossos notebooks aí com o Hackintosh. E eles falam que vai ter suporte a NAV24. NAV24 hoje não tem suporte aí no Hackintosh. Quais são essas plaquinhas NAV24 aí? As mais comuns vão ser a RX 6400 e a 6500XT, né? Que são plaquinhas mais simples aí que a gente encontra no mercado. Será que funciona? Será que vai funcionar? Não sei, pessoal. É o que tá dizendo aqui o repositório do HUT RX, né? Que logo logo vai dar suporte às NAV24 e que já está funcionando perfeitamente as NAV22 e as outras NAV21 que a gente não tinha suporte. Então, caso você tenha uma plaquinha dessas aí, vale a pena você fazer o teste. Mas se fala assim, pô, Matheus, não tem a cast aqui. Como eu faço o download? É super simples. É só a gente vir aqui em Actions. Vim aqui, ó, nesse último, que eu acredito que foi esse último commit que teve. Vamos entrar nele aqui, ó. E a gente vem aqui em Artefato. HUT RX Cast. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que essa seja uma grande novidade. Muito bacana esse pessoal aí estar construindo novas versões de casts aí pra gente, pra gente conseguir ativar outras placas de vídeo aí no nosso Hackintosh, né? Muito bacana mesmo, né? Vamos ficar de olho aí, né? E se você tem uma plaquinha dessas aí pra vocês testarem, é só fazer o teste aí, né? Mandar pra gente aí se ver se funcionou ou não. Se você tem um Hackintosh, por exemplo, com uma 6600, mas você tem numa outra máquina ali, uma 6700, troca as placas, coloca a cast e vê se sobe ou não, né? E aí, acredito que basicamente é só você adicionar essa cast que tudo vai passar a funcionar. Beleza, pessoal? É isso aí! Valeu e até o próximo vídeo!